Eu profetiço a tua cura Eu profetiço a salvação lá no teu lar Eu profetiço mesa farta todo dia E de migalhas não irá mais precisar Eu profetiço que serás abençoado E envergonhado será o que te humilhar Eu profetiço Deus enxugando as tuas lágrimas Eu profetiço tua vitória vai chegar Eu profetiço, eu profetiço, eu profetiço Eu profetiço, hoje eu vou profetizar Essa tristeza, solidão, vida sofrida Eu profetiço, tudo isso acabar Eu profetiço, hoje eu vou profetizar Essa tristeza, solidão, vida sofrida Eu profetiço, eu profetiço, diga Deus, saloteba Eu profetiço, hoje eu vou profetizar Deus salvando a tua família A maldição e as correntes Deus vai quebrar Todos os laços satânico Sendo desfeito Eu profetizo Tua vitória vai chegar Eu profetizo Portas de bênçãos abertas Eu profetizo Que na unção Deus vai te usar Eu profetizo O teu batismo com o Espírito Santo Que em novas línguas Você também vai falar Profetizo Eu profetizo Eu profetizo Profetizo Hoje eu vou profetizar Essa tristeza Solidão, vida sofrida Eu profetizo Tudo isso acabar Tudo isso acabar Profetizo Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Profetizo Hoje eu vou profetizar Essa tristeza Essa tristeza Solidão, vida sofrida Eu profetizo Diga adeus Alô, Tepa 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 Obrigado.